De bom humor, vem por cima de mim, mandando o quadradinho Eu fico louco demais, divertida já é outra fita Essa dor, mas o bicho tá sentando no colo do pai Convoca todas as amigas, se tipo piscina e eu sei que elas vão gostar Pra rolar até morrer, é um bicho que bebe, se acaba no mena já atuar Prontas pra curtir a vida, hidro e bebidas, então deixa elas frutar Mano, esquenta, começa a virar maratona, sem hora para acabar Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam De bom humor, vem por cima de mim, mandando o quadradinho Eu fico louco demais, divertida já é outra fita Essa dor, mas o bicho tá sentando no colo do pai Convoca todas as amigas, se tipo piscina e eu sei que elas vão gostar Se pra rolar até morrer, é um bicho que bebe, se acaba no mena já atuar Prontas pra curtir a vida, hidro e bebidas, então deixa elas frutar Mano, esquenta, começa a virar maratona, sem hora para acabar Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Que bom humor, vem por cima de mim, mandando o quadradinho Eu fico louco demais, divertida já é outra fita Essa dor, mas o bicho tá sentando no colo do pai Convoca todas as amigas, se tipo piscina e eu sei que elas vão gostar Pra rolar até morrer, é um bicho que bebe, se acaba no mena já atuar Prontas pra curtir a vida, hidro e bebidas, então deixa elas frutar Mano, esquenta, começa a virar maratona, sem hora para acabar Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Que bom humor, vem por cima de mim, mandando o quadradinho E eu fico louco demais, divertida já é outra fita Essa dor, mas o bicho tá sentando no colo do pai Convoca todas as amigas, se tipo piscina e eu sei que elas vão gostar Se pra rolar até morrer, é um bicho que bebe, se acaba no mena já atuar Prontas pra curtir a vida, hidro e bebidas, então deixa elas frutar Quando esquenta, começa a virar maratona, sem hora para acabar Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Tá chovendo piranha, tá que elas que arranham na cama, me beijam, me amam Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado